Você trabalha para uma grande empresa de hotelaria e precisa vasculhar um bunker abandonado no local de construção do seu próximo resort, mas acaba descobrindo que esse bunker foi construído em cima de um antigo cemitério sagrado. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Nesse vídeo de Derrotando Filmes nós vamos acompanhar Pauline e sua equipe perdendo a sanidade dentro desses túneis e eu vou apontar os erros cometidos e mostrar porque você não sobreviveria a Guerrena onde a morte vive. Começamos no ano de 1670 em Saipan onde um ritual está acontecendo, aparentemente essa galera não curtiu muito a ideia de ser colonizada pelos espanhóis e tiraram a pele da face desse cara ao melhor estilo Leatherface, depois disso o cara foi jogado em uma caverna e abandonado lá. Passamos para os dias atuais onde Pauline está em Saipan com sua equipe para avaliar a compra de um terreno onde será construído um grande resort, a equipe se reúne e parte em direção ao terreno. E digamos que Allan, o cara que está vendendo a propriedade, é bem mão de vaca, mandando o Pepe, o guia da galera, pegar a pior minivan direto da Zumbilândia. Não demora muito para o Pepe começar com um papo estranho de que aquele local era um cemitério sagrado bem antes dos japoneses chegarem ali na segunda guerra, o que geralmente não é uma boa história, afinal ninguém quer construir um hotel de luxo em cima de um cemitério sagrado, ainda mais que os ativos consideram o local amaldiçoado. Após passar por um portão bizarro com diversas bonecas bojobo penduradas, Pepe encontra uma delas com sangue, o que não é nada convidativo. Mesmo que esse tipo de história seja para assustar crianças e afugentar estrangeiros do local, não custava nada trazer uma arma ou algo para se defender. Nunca se sabe se algum dos nativos vai decidir atacar o seu grupo para evitar que o resort seja construído. Chegando no terreno, Pauline e Tyler vão dar uma conferida na praia, enquanto David, o cinegrafista vai fazer algumas filmagens do local com o restante do pessoal. Assim que David retorna e levanta um drone, eles avistam alguns nativos na propriedade, andando pela floresta. Pepe menciona que eles devem estar indo para um antigo bunker japonês da segunda guerra mundial e é óbvio que isso faz Pauline ficar preocupada e ir lá checar, já que esse bunker pode prejudicar a construção do hotel. Fora que Pepe esqueceu de mencionar as pedras bizarras que eram usadas para rituais ali. Chegando no bunker, um velho está prostrado na entrada, usando uma máscara bizarra e segurando uma boneca bojobo. E digamos que o velho não me parece nem um pouco amigável, assim que os nativos vão embora o grupo escuta um barulho no mínimo estranho vindo do bunker e Pauline acha que não é nada. E é claro que eles vão precisar entrar no lugar e checar até onde ele vai para saber se seria um problema para a estrutura do resort. Bom, é muito difícil saber o tamanho desse bunker, eu jogaria uma pedra só para testar um pouco da profundidade do lugar. Se eu não gostasse do resultado, no caso a pedra que case por muito tempo sem bater em nada, eu entenderia que esse lugar é mais profundo do que eles pensam e com certeza eu chamaria uma equipe perita para analisar a estrutura e mapear os túneis, já que entrar agora seria apenas dar uma de curioso. O grupo não tem treinamento, equipamento ou armas para explorar esse lugar, que não me parece nem um pouco convidativo. Locais assim podem conter armadilhas. Na guerra do Vietnã que aconteceu anos depois da segunda guerra mundial, os Vietcongs usaram túneis de até 20 metros de profundidade como armas secretas. Nesses lugares podiam existir desde armadilhas escondidas com explosivos, estacas, até mesmo cobras venenosas ou soldados armados esperando para finalizar o inimigo. É claro que pode não ser esse caso aqui, mas também existem a possibilidade de haver morcegos que podem transmitir várias doenças como a raiva e a histoplasmose, uma doença respiratória que pode ser transmitida através de um fungo que fica nas fezes do morcego. Além disso, dependendo da quantidade desses animais, a concentração da sua urina pode liberar a amônia nos túneis, o que em altos níveis pode ser tóxico para humanos. Apesar de tudo isso, eles entram mesmo assim e descobrem uma porta que irá em uma rede de corredores escuros. Tyler até comenta que eles não estão equipados para uma exploração e Alan diz que assim que receberam o depósito pela propriedade, contrataria uma equipe para mapear o local, mas Pauline insiste em verificar, pois seu chefe não iria assinar a compra em uma propriedade desconhecida. Com certeza a promessa da promoção subiu para a cabeça de Pauline e ela quer fazer tudo sozinha para impressionar o chefe, bom, já que eles vão entrar em um buraco escuro totalmente desconhecido, pelo menos poderiam voltar na cidade e comprar alguns equipamentos de exploração, como cordas, equipamentos para marcar o caminho e lanternas decentes já que Tyler está usando uma de 10 reais. E já que Pepe e Alan estavam com tanta vontade de entrar assim, eles poderiam ficar do lado de fora com um rádio, se comunicando com o restante do grupo da Dora Aventureira. Dave vai na frente filmando tudo e não demora muito para eles encontrarem vários quartos e corredores que praticamente são iguais, definitivamente ficar perdido aqui é muito fácil e é apenas questão de tempo, basta eles confundirem se viraram para a direita ou para a esquerda no último corredor, para acabar ficando igual a galera de assim na terra como no inferno, que chegou a um ponto onde eles nem sabiam mais onde estavam. Não demora muito para Dave escutar algo nos túneis deixando o cara totalmente em choque, apressando o passo para encontrar o grupo. E aqui você deve seguir o mesmo padrão de Hell House, não ser o último da fila, já que geralmente esse é o primeiro a sumir ou ser finalizado. Paulina entra em um dormitório e tropeça nos restos de um soldado japonês, ok essa provavelmente não é a melhor publicidade para um resort de luxo, mas Alan diz que eles lidariam com isso assim que a compra fosse efetuada, e mesmo assim eles continuam pelos túneis e cada vez mais Paulina me lembra a Scarlett de assim na terra como no inferno. Sério, essa mulher não pensou em momento algum que aqueles dois nativos poderiam voltar e fechar a porta do bunker prendendo o grupo lá dentro? O grupo encontra mais gente morta, só que dessa vez tem uma mulher aparentemente com roupas que não era na época da segunda guerra. Além disso, Pepe comenta ter ouvido alguma coisa, ajudando na paranoia de Dave que já achava que tinham espíritos nos túneis, e coitado desse cara, mal sabe o que está por vir. A exploração continua, chegando no estoque eles escutam algo nas sombras, em vez de fechar a porta e deixar isso aí trancado eles esperam ser partir para cima de Alan balbuciando palavras, ok se ele não tivesse falando com certeza eu diria que era um zumbi, até mesmo falando que está aparecendo um e mesmo que Alan seja um babaca, dificilmente alguém não teria a mesma reação que ele, de empurrar o que for aquilo para longe. Aparentemente o humanoide não morreu e ele grita que Alan precisava morrer. Paulina que não tem nenhum medo da morte, resolve chegar bem pertinho e ver se aquilo ainda está respirando, e sério quem faria algo assim? Ela então escuta as palavras finais do humanoide, que diz que tudo é culpa dela. Ok, a situação passou de esquisita para extremamente bizarra, esse cara saber o nome de Alan é preocupante, ou ele escutou pelos corredores, o que não faz sentido nenhum, já que ele nem deve estar enxergando direito devido a desidratação, ou aquela história de lugar amaldiçoado que Pepe falou anteriormente pode ser verdade. E aí essa galera precisa correr em direção a saída rapidamente, antes que as coisas comecem a piorar. Após um incidente, Alan pira e tenta destruir as gravações, achando que ele seria o culpado pelo que fez, mas isso nem faz sentido, já que o cara só se defendeu de alguém que nem parecia mais humano, porém uma sirene em seguida de um grande tremor coloca o grupo para dormir. Assim que eles acordam, o local está completamente diferente, com as luzes acesas e aquele monte de corpos simplesmente sumiram, até mesmo os objetos do bunker estão restaurados. É galera, isso aqui está parecendo que de alguma maneira eles voltaram no tempo, exatamente na época que esse bunker estava ativo durante a guerra. Pra ajudar a porta de entrada parece estar selada de alguma forma, sendo impossível abri-la mesmo com as trancas destravadas, e é por isso que você mantém alguém lá fora, para conseguir se comunicar caso alguma coisa assim aconteça. Se bem que se eles foram para o passado, um rádio não ajudaria em muita coisa aqui. Só existem duas opções, ou essa foi uma zoeira bem arquitetada pelos nativos que querem impedir a compra do terreno de qualquer maneira, o que é algo que faz sentido, já que existia um protesto sendo feito contra a construção do resort, ou a teoria maluca de que o grupo viajou no tempo e foi parar em alguma realidade alternativa amaldiçoada pelo povo daquela região. Se isso é verdade, eu sinto muito pessoal. Pois essa segunda opção não me parece nem um pouco divertida, eles decidem procurar por outra saída, e acabam parando em um dormitório que está totalmente diferente das filmagens de David, então eles começam a pensar que os nativos realmente poderiam estar brincando com eles. Mas Tyler diz que isso demoraria horas para fazer, e eles não ficaram desacordados por tanto tempo. Não demora muito para Alan e Pepe se separarem do restante do grupo, os dois acabam encontrando uma sala com um rádio antigo e tentam utilizá-lo, o que não dá muito certo inicialmente. Já Paulina e o restante encontram uma sala não muito agradável, com sangue no chão e o diário de um cara que decidiu se finalizar, e logo o dono do diário aparece apontando uma pistola nambu para David. Por sorte, Tyler fala um pouco de japonês, que conveniente hein, e conversa com o soldado, porém o cara se finaliza mesmo assim sem entregar nenhuma informação para o grupo. Ok, essa parada acabou de ficar aterrorizante, a possibilidade de ser uma pegadinha dos nativos não existe mais, e com certeza algo sobrenatural está acontecendo aqui. Alan e Pepe escutam um tiro e vão até a sala, após discutirem eles chamam Tyler para tentar mexer naquele rádio antigo, porém antes de sair da sala eu pegaria aquela pistola nambu só para garantir caso mais alguma coisa me atacasse pelos tôneis, se bem que pelo rumo que isso está tomando e pela quantidade de vezes que Pepe está falando que ninguém irá conseguir sair, eu não acho que essas coisas vão acabar bem para esse pessoal. Tyler tenta se comunicar pelo rádio e escuta apenas uma ordem imperial, sobre civis que se finalizarem terem os mesmos estádios sociais que soldados que morrerem em batalha. Ok, essa não é uma mensagem muito animadora, ele troca a frequência do rádio e escuta alguém mandando que ele mate Paulina, e essa mensagem ele decidiu dar um migué e falar que só tinha estática, enquanto isso no corredor David está tentando dar uma respirada após ser ameaçado pelo soldado e começa a escutar vozes chamando seu nome, e coitado desse cara, provavelmente ele não vai ter paz daqui pra frente. E em situações assim é melhor você falar pra todo mundo o que está acontecendo e tentar lidar com isso juntos, afinal, ficar escutando vozes sozinho e não contar pra ninguém pode acabar te deixando meio paranoico. Já Pepe acabou ficando na sala com um soldado morto pra rezar, ele encontra uma boneca Bojobo no bolso do soldado e tem uma visão não muito legal do espírito de sua mãe, que não está nem um pouco feliz. Pepe pega a faca do chão e parece entrar em uma espécie de transe, já o grupo decide seguir Alan, esquecendo que Pepe existe. E esse não é o tipo de amigos que você quer ter quando ficar preso em um bunker assustador, logo eles vão de cara com um buraco no meio da parede que parece ir direto pro inferno. Paulina obviamente vai na frente dizendo que os japoneses não escavaram aquilo, é claro que eles não escavaram isso e é óbvio que não vai ter uma saída por aí. Nesse ponto a chance deles escaparem desse lugar é praticamente nula, já que algo sobrenatural tomou conta do lugar. Eles chegam a uma câmara com bonecas Bojobo desenhadas na parede, por sorte David deu uma pesquisada sobre a história de Saipan e comenta que ali era o local de enterro para os antigos caciques e aquelas eram as primeiras bonecas Bojobo, elas guardavam os espíritos do cacique e da sua noiva, criando um vínculo eterno, e adivinha só, caso elas fossem separadas uma maldição era criada. E foi exatamente isso que aconteceu, pois a noiva do cacique foi mantida acima do solo e ele foi enterrado ali. E por causa das coisas terríveis que os espanhóis fizeram na primeira colonização, eles trancaram um comandante espanhol lá embaixo para ser eternamente atormentado. Detalhe que era pra ele ainda estar vivo. Bom, eles praticamente não tem muita experiência de sair desse lugar, então nada mais justo do que tentar ajudar a reunir o cacique com a sua noiva. E como no caso os ossos provavelmente não estão mais acessíveis, eu tentaria procurar pelas bonecas, David podia mencionar que está com uma das bonecas que ele encontrou lá fora antes de entrar e a outra está com Pepe, porém acho que ele não vai contar isso pra alguém. E é claro que o espírito iria entender que eles não tem nada a ver com essa história e só caíram de paraquedas nesse bunker. Mas digamos que os espíritos não estão querendo muito papo e David acaba vendo uma garota se transformando em algo macabro e torce o tornozelo assim que tenta fugir. Em vez de falar o que aconteceu, ele só aceita ser levado de volta para o alojamento. Paulina fica cuidando do cara, enquanto Tyler e Alan procuram por pistas de como sair dali. Em vez disso eles encontram Pepe, que não aparenta estar nem um pouco bem, com o papo de que sempre deve haver uma testemunha e que os espíritos antigos iriam protegê-lo. Além de estar com vários cortes pelo corpo. E é nessa hora que você se arrepende por não ter pego aquela pistola. Por sorte o cara só quer brincar e não finaliza ninguém, por enquanto. Já David parece estar piorando, tendo alucinações cada vez piores, mas agora o espírito fica um pouco mais agressivo. E Paulina que estava procurando a área para reclamar no Twitter só nota o cara se sufocando no último instante e consegue salvá-lo. Ok, essas alucinações estão começando a ficar bem perigosas, então daqui pra frente o pessoal deveria ficar junto para evitar que esse tipo de coisa se repita. David fala sobre um acidente com sua irmã e pega a boneca Bojobo, contando que o velho derrubou ela lá fora do bunker. Ele fala que essa é a noiva e que talvez eles devessem reunir ela com o boneco do cacique. Bom, já que faltam opções no momento isso me parece um bom plano e após ouvir isso, Paulina decide abandonar o cara sozinho lá e ir falar com os outros. Esse plano poderia até funcionar se essa galera conseguisse ficar sem discutir por 5 minutos, e desse jeito logo todos vão ficar malucos. Alan dá uma surtada e acaba alucinando, ele sai da sala e encontra a Pepe no caminho. O cara tem a grande ideia de seguir o maluco até aquelas catacumbas apenas com um isqueiro para iluminar o caminho e é claro que isso não deu muito certo. No rodízio de alucinações agora é a vez de Paulina alucinar, ela vê um garotinho passando no corredor e decide ir atrás dele. Ela encontra o garotinho e aparentemente é o filho dela que acabou morrendo em algum tipo de acidente. O que não faz muito sentido é ela não entender que isso é uma alucinação e o garoto não está dentro de um bunker da segunda guerra mundial, ela esbarra em Tyler e sai do transe. Alan retorna do passeio a catacumba e Tyler acaba tendo uma alucinação bem mais ardilosa que as outras, já que ele escuta Alan falando coisas terríveis sobre Paulina. Logo Tyler chega à conclusão de que a mesma coisa aconteceu com os soldados japoneses e que eles estão sendo colocados uns contra os outros pelo espírito do cacique e precisam trabalhar juntos para não acabarem enlouquecendo e se finalizando. Tyler volta a ler o diário dos japoneses e descobre que eles encontraram a boneca Bojobo naquela época, um dos soldados acabou ficando maluco cavando o local e encontrou na passagem para Guerrena encontrando um antigo comandante espanhol vivo e preso lá dentro, se bem que não dá pra chamar isso aqui de vivo né. Os soldados acabam ficando presos dentro do bunker e não demora muito pra eles se finalizarem e apenas aquele cara que vimos antes ficou vivo, o que bate exatamente com o que o comandante espanhol estava babuciando sobre somente um ficar vivo, o que definitivamente não é uma boa notícia pra essa galera, se apenas um ficar vivo não vai demorar muito pra isso que viraram mata-mata e o ganhador terá o direito de ficar preso ali pra sempre, o que não é um bom prêmio na minha opinião. Enquanto eles estavam fazendo a aula de leitura, David ficou sozinho no alojamento e acabou sendo finalizado por alguém ou alguma coisa. Paulina e Tyler encontram um corpo e suspeitam que foi Pepe porque ele tinha uma faca, eles saem em busca do cara, mas logo a lanterna de 10 conto do Tyler para de funcionar e ele usa a câmera de David e acaba vendo que parece ser o espírito de Paulina. E com tantas alucinações assim, não vai demorar muito pra eles enlouquecerem e acabarem se finalizando igual os soldados japoneses, definitivamente eles precisam encontrar logo a outra boneca Bojobu pra juntar com a que eles já tem e rezar pra que essa seja a solução pra escapar dali. Eles se encontram mais no caminho onde os soldados foram largados e existe uma chance da outra boneca estar por ali, então ambos teriam que revistar os corpos e também aquela banheira só pra garantir. O casal decide seguir pelo túnel onde os corpos estavam. Mas Paulina acaba tomando mais um cagaço com o espírito do filho dela, logo Alan retorna à sala e golpeia Tyler com uma faca, dizendo que não iria esperar todos ficarem loucos e se finalizarem e que foi ele que matou David. Ok, antes de começar uma chacina talvez eles poderiam tentar se manter lúcidos juntos e procurar pela boneca faltante. Apesar de todos os sustos que eles estão levando essa estratégia estava funcionando bem, já que o espírito não finalizou ninguém até agora. Paulina consegue escapar pelo túnel e acaba encontrando Pepe nas catacumbas e descobre que ele estava com a outra boneca, ela tenta convencer ele de juntar as bonecas e acabar com a maldição de uma vez por todas. A tentativa quase dá certo, mas Pepe demora demais e Alan acerta o cara com uma pá e isso faz Pepe cortar a cabeça da boneca, condenando todos ali. Alan luta com Pepe e finaliza o serviço e Pepe fala que ele ganhou, o que na verdade significa que ele perdeu. Tyler continua vivo e Paulina acha a pistola do soldado japonês e encontra Tyler pelos corredores. Logo, os dois sacam o que está acontecendo e que eles estão em Gehenna, um lugar onde o último a ficar vivo tem um destino pior do que a própria morte. Então eles entram em um acordo, Paulina entrega a pistola para Tyler finalizá-la e logo depois ele explica para Alan que ficasse vivo e estaria condenado e acaba morrendo. Alan que tinha sido baleado por Paulina tem o ferimento curado e demora, mas finalmente acaba entendendo o que acabou de acontecer e que agora ferrou geral, já que ele está condenado a ficar sozinho naquele bunker por 70 anos. Terminamos vendo que Alan era aquele humanoide que o grupo encontrou no estoque e que ele estava tentando avisar sua versão mais jovem sobre o seu destino. Ok, definitivamente essa galera iria morrer ali, já que eles ficaram presos em uma espécie de paradoxo temporal assim que entraram no bunker. A única chance que eles poderiam ter seria juntar as bonecas Bojobo e mesmo assim não era garantido que a maldição seria quebrada após eles fazerem isso. Com certeza grupos de busca serão mandados atrás deles e todos que pisarem dentro do bunker vão ter o mesmo terrível destino, já que a boneca foi destruída por Pepe, fazendo com que essa maldição provavelmente dure para sempre, fazendo todos que entrarem nesse bunker irem parar no mesmo looping temporal que o grupo e os soldados japoneses estão. E mesmo que tudo fosse destruído esse pessoal ainda continuaria preso nessa outra dimensão, entrando no bunker e morrendo repetidas vezes e nada garante que o solo não continuaria ao maldiçoado, fazendo qualquer um que chegue próximo entrar em Guerrena, e sim a única opção seria eles não entrarem no bunker, mas todo mundo aqui sabe que a curiosidade humana vai além disso. Fala galera! E se foi porque você não sobreviveria a Guerrena onde a morte vive? Vocês também acham que seria impossível quebrar essa maldição? Me contem nos comentários! E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal! Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e lembre-se de não profanar nenhum solo sagrado por aí, você pode acabar sendo amaldiçoado.